E agora vamos falar um pouquinho sobre o Lucas também, que está se preparando para competir em Toronto. Ele vai fazer o primeiro show do ano, tentando classificar para o Mr. Olimpia também. Cara, na minha opinião, o Lucas Garcia hoje é um dos principais atletas da categoria 212. O que vocês acham? Com certeza. É, eu visitei o Lucas agora, fiz um jornal visita com ele e eu falei isso para ele lá. Tanto que quando eu tinha visto o Lucas competindo no Mr. Santos, que eu acompanhei, claro que ele ainda não estava com o físico que está hoje, mas devido a toda a proporção do físico, já colocando numa certa perspectiva, eu falei que ele teria grandes chances de ser o dominador da categoria aqui no Brasil. podendo chegar em altos patamares a nível de Mr. Olimpia e etc. Devido a toda a proporção, o conjunto, arredondamento. E hoje ele vem apresentando exatamente esses pontos dos quais eu falei na época. E isso é muito bom, porque eu vejo ele em breve dominando esse cenário. É o que eu vejo. Entendeu? Porque ele está fresco ainda e ele já está chegando avançado, na minha visão. Sim. Porque hoje a gente tem no cenário a maioria dos 212, que já estão já há um tempo ali batendo, batalhando, e ele vai chegar incomodando bastante. Tá, vamos lá. A gente tem aqui no Brasil, 212, competindo em nível internacional aí na pró. A gente tem Lucas Coelho, Fabrício Moreira, Felipe Moraes e Lucas Garcia, seriam os quatro principais nomes. É, tem também o Vitor Porto. Tem o Douglas, o Vitor Porto. O Douglas, mas assim, no cenário atual, se preparando e competindo, são basicamente esses. O Fabrício estreia esse ano. O Fabrício vai para o New York. New York. Então ele não encontra o Lucas. Ou ele pretende fazer, talvez, o... Primeiro ele vai fazer o New York e depois tem que pensar. Fala, Pacho. Fala, Pacho. Abre o jogo, Pacho. Seria incrível poder ver uma disputa do Lucas Garcia e o Fabrício, o Fabrício também está gigantesco, né, Pacho? Sim. O Fabrício é aquela coisa, não tem preocupação com o peso, então a gente vai em cima da melhor condição dele, né, cara? Sim. O Lucas está no peso? Cara, nem cheguei a perguntar isso para ele. Eu tenho a impressão que sim, porque ele é baixo. Mas eu acho que ele não deve ter problema com o peso também. Também acho, não. E assim, um ponto do Lucas, cara, ele ganhou o pró e ele é um cara que não precisou acelerar ainda. Então, se for conversar com ele, o que ele já fez e tal, ele conseguiu chegar num físico muito bom ainda sem apertar, cara. É, ele bateu de frente com o Ascanani, né? Sim. Tipo, é que ele bateu de frente com o Ascanani, na minha opinião, no lugar errado, né? Lá no Oriente Médio lá. Sim. Mas... Não, não foi. Foi na Romênia, talvez? Foi na Romênia. Foi na Romênia. Ele acha que foi Praga e Romênia que ele foi, né? Não, não. Praga acho que não tem em 2012. Foi em Romênia. Não tenho certeza, mas, cara, é muito difícil. E agora em Vancouver, talvez ele vá poder mostrar um pouco do trabalho dele. Ele está bem cheio, né, Jolando? Ele é cheio, cara. E ele tem a cintura, a parte do meio... É segura, segura. Não é solta. Que os caras chamam de mid-session. É. Tem essa região bem controlada, né, cara? Isso deixa ele numa posição de vantagem que eu vejo. E ele está batendo bastante nas costas, né? Que talvez seria o ponto que ele tinha que mais trabalhar, né? Do ano passado pra cá. Então, ele, hoje, pra mim, é um dos mais completos que tem, cara. E ele é constante, né, cara? Você vê ele na academia. Agora, eu estou vendo... Vejo pouco porque ele está mais lá no CT do Rafa, né? Mas, cara, ele está ali. É o cara que, tipo, fala pouco e trabalha muito, né, cara? Verdade, cara. Verdade. Ele é um cara que não se expõe muito. Muita gente ainda não conhece o trabalho dele, mas ele vem trabalhando muito sério, cara. E ele desenvolveu uma mentalidade, assim, muito diferenciada. E o Flex veio pra cá, a gente teve uma experiência de trocar uma ideia junto. O Lucas absorveu bastante essa motivação, sabe? Ele ficou ali com a gente alguns dias e ele está muito seguro, assim, cara, do trabalho que ele vem fazendo. Bem sério, né? É, bem sério. Bem centrado. É, então, é um cara que... O Rafa, num vídeo que está... Acho que foi nesse vídeo que o Rafa analisa ele. Ele falou que ele é um cara que tem o volume. Então, ele comparou com o Fabrício, com o Felipe e com o Lucas. Ele falou, olha, é um cara que tem o volume, né? Falando com o Fabrício, que é o cara volumoso. Ele tem a estética, quando você analisa o Lucas Coelho, por exemplo, que é um cara que tem um físico estético. E a condição, que é a marca do Felipe, né? É. É, eu acho, cara, que assim, eu falei pra ele pessoalmente, eu falei, cara, tu tem um arredondamento muscular incrível. Ele reúne todas essas características que tu falou. Eu acho que se ele trouxer detalhes pra esse físico tão cheio, eu acho que ele vai ser imbatível. Porque ele mesmo fala nesse vídeo que ele só traz mesmo a cintura no final ali, quando aperta a dieta, manipula a água, diminui a comida e a cintura dele entra. E aí dá o aspecto ainda mais agressivo pro físico dele, né? Então, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe como o corpo dele funciona e ele tá apostando nisso. Então, eu acho que eu concordo. Eu acho que ele reúne hoje as principais características, assim. Eu não acho que ele ainda tenha a condição do Moraes, mas ele tem uma vantagem de ele ser mais baixo e ter o físico mais arredondado, que seria o que o Fabrício tem, né? Mas eu ainda acho que o Lucas, esteticamente, reúne todas essas características num só físico. E aí o que a gente espera agora é ele tentar trazer detalhes pro físico, né? É. Porque ele tá muito cheio, ele tá muito bem. E é isso, a gente espera que Toronto consiga a classificação, porque seria incrível, porque classificar agora ele teria um tempo hábil aí pra trabalhar aí pro Olímpia. Sim, um tempo muito bom. Deixaria ele folgado aí. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica marca a certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção hiperdível. Levando o pré-treino e 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.